Eles são centenas, milhares. Você pode não conhecê-los, mas a ele você definitivamente já viu. Claro, aqui está uma versão mais clara e fluente. Disse que ele aparece em todos os filmes e séries que são lançados. Raramente acreditado, mas é o figurante mais conhecido do mundo. Retrato de Jesse Hyman Bem, Jesse nasceu em 1978 em Boston. E é só isso sobre sua juventude. Porque sim, apesar de sua carreira, Jesse não é uma estrela e, portanto, não temos muitas informações sobre ele. Porém, o mais importante é o que vem depois. Em 2000, enquanto ele estava concluindo seus estudos de arte na Universidade do Texas, ele surpreendeu todos os seus amigos com sua decisão de se mudar para Los Angeles para se tornar ator. Chegando na Cidade dos Anjos, ele começou trabalhando em uma empresa que fazia cópias de vídeos. Um trabalho que ele não manteve por muito tempo, pois foi demitido. Sem saber o que fazer para ganhar dinheiro, seu colega de quarto sugeriu que ele se tornasse um figurante no cinema. E foi assim que ele começou, indo assinar com uma agência de elenco. No mesmo dia em que assinou, ele fez sua primeira figuração em um filme chamado Tá Todo Mundo Louco? Uma corrida por milhões. E sua carreira estava apenas começando. Com o tempo, ele apareceu em mais de 100 filmes e séries, um número muito alto no meio. Também pudemos vê-lo em American Pie 2. A segunda vez é ainda melhor. Ele faz parte dos jovens no acampamento musical onde está Michelle. E podemos vê-lo tocando trombone no fundo de um ônibus. No ano seguinte, ele fez figuração no primeiro Homem-Aranha, de Sam Raimi. Podemos vê-lo entre os alunos presentes no momento da briga entre Peter e Flash Thompson. Jesse interpreta o choque como ninguém, logo atrás de Mary Jane. Ele também está em Austin Powers, em O Homem do Membro de Ouro, onde interpreta um aluno em um flashback do agente secreto. No lado das séries, ele não fica para trás, já que apareceu em The Goldbergs, How I Met Your Mother e Parks and Recreation. E tudo isso é apenas uma pequena parte do que ele fez. Uma de suas memórias mais fortes é ter trabalhado com Steven Spielberg. O diretor é a razão pela qual Jesse quis se tornar ator. Podemos apenas imaginar sua alegria quando ele pôde aparecer em Prenda-me-se for Capaz, com Leonardo DiCaprio, como um professor improvisado por uma cena. Ele até se lembra de ter recebido uma orientação de atuação do próprio Spielberg. Ele admite ter um relacionamento bastante bom com grandes diretores durante as filmagens. Michael Bay teria pedido explicitamente para ter Jesse em Transformers, O Lado Oculto da Lua. Por curiosidade, ele havia feito uma figuração no primeiro filme, mas não apareceu devido a refilmagens que tiveram que ser feitas sem ele. Para o segundo filme, o diretor pediu especificamente que Jesse estivesse presente, mas ele já estava ocupado e, portanto, sua participação só pôde ocorrer no terceiro filme. Há também David Fincher em A Rede Social, que o colocou intencionalmente no centro da tela, sinal de que Jesse é muito apreciado no meio. Em 2011, ele causou sensação na internet. Um vídeo foi postado compilando muitos trechos de filmes ou séries onde Jesse pode ser visto. Rapidamente, o vídeo atingiu um milhão de visualizações. Ele até foi convidado para o Tonight Show com Jay Leno, o que era um de seus objetivos de vida quando chegou a Los Angeles. E ele leva muito a sério esse trabalho de figurante. Além da necessidade de ganhar dinheiro, ele considera isso realmente como seu trabalho. Ele é muito profissional e agradece a todas as pessoas que o contrataram durante todo esse tempo. Mas é claro, como muitos, seu desejo é ter um papel de verdade. E ao longo dos anos, ele conseguiu alguns. Ele aparece em 24 episódios da série Chuck como funcionário na loja onde o herói trabalha. Ele também participou de 25 episódios de Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, como estudante. E ainda no lado das séries, ele também participou de 5 episódios de The Big Bang Theory. Um momento memorável de sua carreira é também sua participação em um dos comerciais do Super Bowl. Para quem não sabe, o Super Bowl é a final de futebol americano nos Estados Unidos. É um dos eventos mais assistidos do mundo, e os comerciais veiculados no intervalo são os mais caros do mundo. Então, aparecer em um deles é algo grande. E assim, em 2013, Jesse apareceu no comercial da GoDaddy, uma empresa que lida com nomes de domínio na internet. Foi inclusive graças a esse comercial que Michael Bublé o quis em seu clipe da música It's a Beautiful Day. Apesar disso, ele ainda não conseguiu se destacar e conseguir o papel que lançará sua carreira como ator. No entanto, ele conseguiu alcançar a fama e é reconhecido, por exemplo, por clientes quando trabalha como motorista para complementar sua renda. E ainda assim, o ator de 46 anos tem uma filmografia que faria muitos corar de inveja. Agora, não deixe de observar os figurantes, pois sempre que houver um garoto com uma aparência de nerd, com óculos e inocente o suficiente, há chances de ser Jesse Hyman. Mas, principalmente, você já o tinha notado em todos os seus filmes e séries? Conta pra gente nos comentários e até logo para novos vídeos no Adoro Cinema!